Saúdo a todos em nome da Presidenta Daniela. Hoje eu estou aqui apenas para agradecer por todas as orações que foram feitas para minha mãe. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Ivo, que foi quem prestou os primeiros socorros. A enfermeira Isolange, que também foi comigo dentro da ambulância. Infelizmente, não tinha a ambulância do SAMU, que estava quebrada, mas a outra fechou o socorro. Ela chegou até lá muito bem assistida. Também gostaria de agradecer a todas as mensagens de carinho. Agradecer ao secretário James, que era um amigo particular da minha mãe, que a todo tempo passava mensagens e perguntava por ela. Também quero agradecer ao prefeito e à primeira-dama por ter dado assistência, independente de política. Também porque ele é família da Prismã. Presteu toda a solidariedade em relação ao ônibus, ao local aqui, para a visitação do corpo dela. Agradeço a todas as igrejas e à sociedade em geral que fez, que orou por ela e que continua orando por nós, pela família. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar todos para a mesa de trigésimo dia, que será domingo, 8 horas da manhã. Também agradeço ao deputado por ter trazido as sementes para os agricultores, por ter se importado com os agricultores daqui de Angá. Em relação ao meu requerimento da Rua da Palha, espero que eles coloquem o todo, o pessoal da infraestrutura, eu acredito, e coloquem o todo, e isso quem agradece é a população. Obrigada a todos. Então, bom dia.